E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente pro canal do Lucas. Hoje eu vou pegar a reação dele jogando LOL. Mano, ele odeia, mano. Vocês não têm noção do quanto ele odeia. Que enche o saco dele, que converse com ele, que fale com ele, que atrapalhe ele. Quando ele tá jogando esse tal desse jogo de LOL. Vamos ritar ele o máximo que a gente conseguir. Eu tô falando embaixo, ele tá de fone, mas eu tô com medo de ele escutar. Mas ele tá de fone, hein? A gente vai pegar a reação dele. Mano, vamos deixar ele muito, muito, muito puto. Essa é a volta. Porque no dia que eu tava jogando LOL ali, de LOL, olha a LOL. Que no dia que eu tava jogando ali Free Fire, ele ficou me irritando até eu chorar. Então agora eu vou trollar ele e eu vou irritar ele e essa vai ser a volta. Então se você já gostou da ideia, deixa o like. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho, comenta aí o vídeo. Comenta o que vocês quiserem, gente. Comenta se vocês não gostando do vídeo. Comenta se vocês querem mais que eu volte aqui no canal dele pra trollar. Pra fazer esse tipo de vídeo com ele. E compartilha com geral, que é muito importante, gente. Compartilha com geral mesmo, porque isso vai ajudar muito pro canal. Então, vamos lá, gente. Vamos pegar a reação dele. Oi, amor. Tudo bom? Tudo. Mas eu vejo, né? Porque tá bem difícil aqui o jogo. Tá tensa, tá uma partida complicada pra caralho. Complicada? Como assim complicada? Tá difícil, tô quase perdendo. Tô quase ganhando, tô quase perdendo, sabe? Por que você tá quase perdendo? Sei lá. É porque os caras são complicados. Briga muito. E por que eles são complicados? Ah! Por que eles ficam brigando, Jão? Você vai ficar falando na cabeça, vai me atrapalhar mais ainda, sabia? E por que você não liga com eles também? Eu quê? Ahn? Ah, 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 ah. Ele viveu. Ele viveu? Sim. Como que ele vai viver? É com zero? Sai, 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 sai. É uma batalha, Jão. É com zero que ele viveu? Nossa, que mancara que você teve dessas. Logo agora. Porque é zero, então volta desse saco a zero. Verdade, mas aí, ó. E o espaço? Não, 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 olha lá, eu vou matar o cara, para. E o espaço? O que faz? Aí, mano, matei. O espaço volta pro meu... E se a gente tirar o fone daqui, o que acontece? Não, faz isso não. Por que? Você complicou muito, ó. Não, mas normal, amor. Nossa, esse botão desliga? Ah, não, faz isso. Ah, Vitorinha, não dá dessas, não, mano. Olha lá. Por quê? Por quê? No meio do povo. Esse jogo bizarro aí, você nem perde nada, nem ganha nada. Ah, não ganho, não. Não, o que você ganha jogando? Ponto. Por que eu tô com fone ainda? Por que eu tô com fone, sabe? Olha lá, olha lá, olha os caras, olha os caras chegando, para. Oxe, e daí? E daí que eles estão chegando? É sério, mano. Amor, para, meu. Oxe, não precisa de tudo isso. Mas por que que não pode? É ranqueado, é o quê? É ranqueado, é ranqueado. Você tirou meu fone, que mancada, que mancada. Ai, nada a ver, você é muito desesperado. Para, 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 amor. Quatro, sete, um, quatro, ah, não, 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 aí é zoeira, aí é zoeira, olha o que você tá fazendo, ó, ó, aí é zoeira. Mas, amor, para de ter do drama, nossa, é só um jogo. Você quer ir com fone? Aham. O que que esse botão aqui faz? Se eu desligar ele? Olha lá, morri, mano. Você morreu? Ah, o que que esse botão faz? O que eu desligar ele? Oi, João, o que você morreu? É só desligar aqui de novo. Ah, não, porque eu tô morta só, mas, mano, você fica desligando, fica apertando, você fica mexendo no modo, olha lá, já era, vou perder, mano, a partir de virar, né? Oxi. Ou não, sei lá, ou não. Vai, vou ter uma parte de coisa, senhora, mas não até eles. Vitória, eu vou te tacar esse fone. Não, não pode, amor, para de graça, oxi. Graça o quê? Olha, tem uma chave de fenda que eu não tenho medo de usar, sai! Para de gracinha, mano, só que eu vou perder. Você sabe que é mais difícil subir, mano, eu aviso você. Por que que é difícil? Por que você é ruim? Por que se você fosse bom, você já tava... Ah, não, eu acho que não. É assim? Ainda matei, ó. Olha lá, olha lá, para, maluca. Se tiver com o olho tampado, você não consegue jogar? Não. Tenta. Tá matando? Não, não tá matando. Vai, vai, vai. Quem é você, é o verde? Vai, vai, vai. Ah, não! Paio. Ah, olha lá, morri, mano. Ah, amor, para. Ah, mano, aí zoeira, tio, mano. Mó sacanagem, eu tô aqui. Para, mano. Tá bom, agora eu parei, eu vou só te assistir. Pode ser? Pode ser ou não pode ser? Não, mano, vai aí se arrumar, pé pescoço. Eu tô arrumada. Ah, que mancada, mano. Que, ó, eu já estou arrumada. O que que você quer mais? Os caras... Ah, para, mano. Já tava difícil, mano. Você ainda dá dessas? Não tava difícil, amor. Paio, você que é burro, não sabe jogar. Eu apertei no zero, aí chega, matou um carinho sem querer. Sai, sai, sai. Ah, pode fazer isso daí. Enquanto estiver morto, não dá nada. O que que é isso? O que acontece? Se eu apertar esse? Não sei, vê. E aqui? Não sei. E se eu apertar esse? Não sei, se informa. O que que é isso? Ó, sai, lá, lá, já era, já era, já era, já era. O que que é esses filhos aqui atrás? Ó, se desligar aí é mancada, mano. Vamos ver. Se desligar, mano, é muita mancada sua se fizer isso, ó. Ó, para, é sério. Ó, parece que tá quente. O que que é esse fio grande? Mano, eu juro que eu moro em seu cabelo quando você estiver fazendo chapinha. Tipo, se você estiver fazendo isso, mano. Você vai tomar choque junto com coisa, mano. Eu vou o quê? Eu vou o quê? Você vai tomar choque junto com a chapinha. Você tá me ameaçando, é isso mesmo? Mano, se desligar, nossa, eu juro por tudo, mano. Você tá me ameaçando? Vai, amor. Pela de graça. Não, não. Ó, mano, eu juro, se fizer alguma coisa que vai fazer eu perder, quando você estiver secando o cabelo, eu vou... Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo o quê? Eu vou tacar a farinha. Ah, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada. Oxi. Olha lá, desligou de vez. Ah, não. Só um jogo, bobo. Que bobo. Bobo é seu Free Fire, aquele bicho. Ih, ih. Ó, mano, ó, nós tá indo direto pra Vitória. Então vai, então vai. Eu vou controlar por aqui. O que que você fez, mano? O que que é isso? Ah, zoado. Tio, o que que você fez aqui, mano? Não sei, eu só apertei. O que será que eu vou contar? Ah, não, para, mano. Ó lá, ó. Ah, mano. Já ia pra Vitória, já, mano. Já ia ganhar? Tá bom. Eu parei. Tá bom? Chega, chega. Você já fez seu vídeo? Ó, uma cara. Tá bom. Dá tchau. Ó, agora eu não sei tirar disso. Tá bom, tá bom. Tchau. Ó, você colocou... Ah, deixa eu ver. Ah, eu sei como que arruma. Não empresta. Não, não. Você não sabe, não. Ó, pera. Tenta aí. Ó, como eu vou ter que jogar agora? Não é isso, hein, mano? Passa minha inteira. Tá conseguindo agora? Tá melhor? Tá, tá suando. Ah, ah, limão. Para, mano. Limão é tão bom. Chupa. Sai daqui, chupa você, então. Com essa cara jazera. Chupa. Sai, mano. Tô indo, mas tô preocupado, João. Se eu perder, mano, ó, mancado. Tô aqui, ó. Ó, ó, ó. Não, você acha justo, mano? 35 minutos a partir dá pra perder. É por besteira. Ah, acho justo. Pra quem não sabe jogar, acho justo. Ó, ó, espera, então. Mas espera só eu lutar, mano. Chupa animal. Não, não, não. Você jogou limão no meu nariz, tia. Chupa pelo nariz. Quer chupar pelo nariz o quê? Papo Slip? Gente, não deu certo com limão. Vamos tentar ver a coisa. A gente passar pimento. Pimenta não. O que o Sissi faz aqui? Ó, ó, ó. Para de mexer, mano. Para, ó. Tá num momento importante, ó. Decisivo, ó. Ó, 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 ó. Ó lá, ó, mano. Para, amor. Anxi. Momento importante, decisivo. Parou. O que esse botão faz? Não, aí, bestona, não faz nada. Bubona, já quer desligar a internet, né? E aquele idiota? Sai, ó. É o amarelo. Mano, se você tirar, velho. Mano, é mancada que você fizer isso. Mancada que você fizer isso. É sério. É sério. É mancada que você fizer isso, tia. Ah, você fez, mano. Não fiz, não. E aí, mano? Ah, que zoado, mano. Ah, para, tio. Eu não fiz nada, mano. Ah, zoado, zoado. Eu não sabia que isso daí desligava a internet. Ah, vai, mano. Eu não sabia. Nossa, porque eu fiquei tanto nervoso. Ah, mano. Você não ama o mozão? Essa bosta voltar. Não ama o mozão? Vamos, mas para. Para, é sério. Chega, chega. Já era, já deu. Já deu, já deu, já deu. Chega, Jão. Chega. Acabou, chega. Acabou, acabou. É sério. Acabou, é sério. Mancada que você está fazendo. Olha, você colocou um negócio que eu não sei nem tirar, mano. Tá bom. Estou jogando um jeito horrível. Tá bom, tá bom. Pronto, chega. Não vou fazer mais nada. Pode ser? Já era, então. Acabou. Acabou? Acabou. É sério, mano. É mancada, ó. Eu estou numa partida mó decisiva, mano. Ah, não, não. Logo eu estou voltando para a base, mano. Eu vou morrer. Tá bom, chega. Pronto, acabou. 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 Sai daqui, mano. Vai, sai. Sai, Nath. Sai daqui. Gente, ele ficou muito, muito, muito bravo, gente. Meu Deus, tá incrível. Eu estou muito, muito bravo, gente, ó. Você vai pesando, pessoal. Que rima, né? Volta, vai. Vai dormir. Vai jogar esse seu jogo bosta aí. Ficar me irritando, eu vou desligar o mouse. Não, não, não. Ah? Não, não, tá, mano. Vai ser bom. Então chega. Chega. Saco. Então é isso, pessoal. Se vocês gostou do vídeo, deixa o like de vocês aí. Compartilha com geral esse vídeo. Se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho, gente. Pelo amor de Deus. Ative o sininho. É nóis. Beijo, meus amores. Falou. E até a próxima. Fui. Fui.